Olá pessoal! Tudo bem? Vamos desenhar os super-heróis do PJ Mas! Começando pelo Connor! O Menino Gato! Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like! Agora a Maia, a Corujita! Com suas asas abertas E por último o Greg O Lagartijo Agora vamos colorir! Vamos começar pelas asas da Corujita Vamos pintar de dois tons de vermelho Vamos pintar de dois tons de vermelho Agora a Máscara e a Roupa de outro tom de vermelho Você sabia que existem vários tons de todas as cores? Agora o rostinho de bege e já vamos começar o Menino Gato A Boca de Vermelho A Roupa vamos pintar de dois tons de azul Azul mais escuro A Roupa de Tiago A Roupa é um pouco mais legal Os detalhes de azul claro Ops, tinha esquecido do rabinho Agora, a vez do largaticho Vamos pintar a roupa e a máscara de verde Os detalhes de amarelo O rostinho de verde E a boquinha de vermelho O que achou? Gostou? Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!